Uma pesquisa revelou que mais da metade da população brasileira confessa tomar remédios por conta própria, mas os médicos alertam para os perigos desta prática. Na bolsa da dona Miriam, não pode faltar um analgésico. Quando bate a dor de cabeça, ela já tem o remédio à mão. É mais prática, depois a gente já conhece o remédio que a gente toma para a dor de cabeça, por exemplo, né? É sempre o mesmo. Então, precisa ir no médico para ver. Não é só ela. Uma pesquisa feita pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade mostrou que 72% da população do país toma remédio por conta própria e que 40% faz o autodiagnóstico de doenças pela internet. Para esta médica, os números são preocupantes. Se você imaginar que mais da metade da população faz uso de medicamentos sem nenhum controle, sem nenhum tipo de assessoria e muitas vezes sem conhecer principalmente os efeitos colaterais e as interações desses medicamentos com outros medicamentos, isso é realmente preocupante. Tão acessíveis e ao mesmo tempo tão perigosos. A prática de se automedicar é muito comum entre os brasileiros, principalmente para aliviar os sintomas que costumam aparecer com frequência, como as dores, por exemplo. Mas os médicos alertam. Mesmo medicamentos simples, como analgésicos e anti-inflamatórios, podem provocar efeitos graves. A médica explica que o uso inadequado de medicamentos pode causar intoxicação e até mascarar sintomas de doenças mais graves. O uso de medicamentos sem assistência médica pode causar efeitos devastadores e, em muitos casos, como a gente tem observado recentemente, até um aumento disso, em muitos casos pode levar à morte. A internet pode ser uma aliada na busca de informações sobre sintomas, mas as pessoas não devem fazer um diagnóstico precoce de doenças sem procurar um médico. Cada indivíduo manifesta o seu sintoma à sua maneira e a sua doença à sua maneira. Então, não existe meio, não existe software, não existe estatística que sejam convincentes ou que sejam suficientes para que o indivíduo se autodiagnostique e se autotrate. Obrigado. 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 Obrigado.